Olá, fotógrafo! Tudo bem? Eu sou a Cinxer e você está assistindo a série Cinxer Responde. E a pergunta de hoje vem da Ana Cristina G. de Andrade, de Lauro de Freitas, Bahia. Bom dia, Cinxer! Gostaria de saber como usar o Exif, localizar a numeração da câmera, da objetiva e suas funções. Minha câmera é a 80D da Canon. Obrigada! Obrigada a eu, Ana, pela pergunta. Então, Ana, o Exif são dados gerados pela maioria das câmeras fotográficas, né? Quando a gente faz uma foto, o Exif grava algumas informações sobre a foto, que podem variar de equipamento para equipamento, mas normalmente. Data, hora, tamanho do arquivo, localização geográfica e outros dados muito interessantes para todos nós fotógrafos, principalmente para os que estão iniciando e não domina ainda o modo manual e as técnicas de fotografia, né? Que é o nosso famoso triângulo de exposição. Eu vou falar um pouco dele nessa aula aqui também, né? De abertura, velocidade e ISO. E também, qual câmera foi usada, a lente e a distância focal, né? Ou o comprimento focal. Ana quer saber como usar e localizar. Então, vamos primeiro localizar. Existem algumas formas de fazer isso, né? Mas, primeiramente, a mais fácil e útil é na própria câmera. Tá? Deixa eu passar pra cá. Ó, em muitas câmeras, né? Da Canon, como é o caso da 80D da Ana, né? E a minha 6D. Depois que você faz a foto, é só apertar esse play aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Tem um play. E aqui em cima, ó, tem esse botão info. Né? Você vai visualizar a foto, vai apertar o play e o info. E aqui você vai conseguir ver algumas informações muito legais, ó. Nesse caso aqui, a gente tem, já começando aqui em cima, né? A gente tem a velocidade, que essa foto foi feita. Nesse caso aqui, 1 barra 100, que é uma velocidade legal, né? A velocidade nem tão alta, nem uma velocidade baixa. Uma velocidade tranquila pra fotografar nesse tipo de cenário. A gente tem aqui a abertura, né? Que foi 2.8. Né? Uma abertura grande. Isso que é por isso que eu consegui esse desfoque aqui no fundo dessa foto. A gente tem também o ISO, que foi 100. É um ISO baixo. A gente pode usar até mais baixo, se a câmera permitir. Eu vou falar um pouquinho também de ISO. A gente tem o modo de cena, que nesse caso aqui, eu fiz a foto no modo manual. Né? Aqui poderia estar o automático, o modo P, o... Prioridade de abertura, prioridade de velocidade. A gente tem o modo de medição, né? A forma como a câmera tá medindo a luz na tela, né? Da nossa câmera. A câmera, nesse caso aqui, é o matricial, que é o padrão. A gente tem o balanço de branco, que nesse caso aqui foi luz do dia. Né? Existem vários outros balanços de branco que a gente pode configurar. A gente tem estilo de imagem. Né? Eu tô um pouquinho na frente aqui, ó. Deixa eu sair da webcam. Bom, aqui, ó. A gente tem o estilo de imagem. Que aqui, nesse caso, ó, é o standard. Né? Esse estilo aqui de imagem. Que é... Tá. E aqui tá configurado. 3, 0, 0, 0. Né? Esses números aqui, significam... Tem uma gradação até 7 pra cada número desse. E cada número desse configura uma coisa nesse estilo de imagem. Ah, o que é o estilo de imagem? A gente tem na nossa câmera possibilidade de fazer configurações diferentes. Pré-ajustes pra deixar a imagem mais saturada ou com mais nitidez. Quando a gente fotografa em JPEG, você faz a foto e não pode alterar isso depois, né? Você pode melhorar no programa de pós-produção. Mas seria um ajuste inicial na sua câmera, né? E cada número desse, como eu disse, significa uma coisa. Esse primeiro número aqui, que é o 3, ele é o ajuste de nitidez. O segundo, o primeiro zero aqui, da direita, é contraste, depois saturação e depois tonalidade de cor, né? E a gente aqui tem mais algumas configurações aqui em nosso Exif, bastante, aliás. A gente tem o formato e qualidade do arquivo. No caso aqui, eu fotografei em RAW, mas a alta qualidade do JPEG, né? Esse L aí é de large, né? De grande, amplo, né? Indica uma resolução grande. Então, nesse caso, eu fiz a foto nos dois formatos ao mesmo tempo. Eu peguei um RAW e um JPEG de alta qualidade, porque dependendo do que você faz, pode ser interessante ter os dois formatos, né? Pra ser mais prático pra colocar numa rede social ou não precisar passar pra revelação do RAW. Eu tenho aqui ainda o tamanho da imagem, 2.11 megabytes. Eu tenho aqui, ó, deixa eu tirar minha câmera de novo aqui. Eu tenho aqui o espaço de cor, nesse caso aqui, Adobe SRGB, pra nós fotógrafos, né? Que usamos muito a internet, ou estamos fazendo fotos pra internet, pode deixar nesse espaço de cor, que é o que a gente acaba mais utilizando mesmo. A gente tem aqui o número de fotos. Nesse caso aqui, a câmera tá me dizendo que eu estou visualizando a décima segunda foto de 98. Ou seja, tem 98 fotos nesse cartão e eu tô visualizando a décima segunda. E eu tenho aqui a data que a foto foi feita e também a hora que a foto foi feita. Então, viu que tem mais informação ainda, mas essas são bastante informações e a gente pode utilizar de várias formas essas informações. Então, aqui a gente teve, então, aqui o nosso Exif, né? Que é muito prático de você utilizar, de você ver na tela, né? Se você não achar, se a sua câmera não for Canon, ela for Nikon ou for qualquer outra marca, com certeza, no manual da sua câmera vai estar explicadinho como é que você encontra esse Exif. Geralmente, é lá no início do manual, quando vem as telas, né? Que vem logo que você começa a ajustar a câmera, lá em cima, geralmente, tem uma foto da câmera mostrando essa tela aqui, a tela sem a foto, dizendo o que significa cada coisa e depois uma foto visualizada justamente com o Exif para você saber o que significa cada uma dessas coisas. E a gente tem outras formas também de descobrir o Exif. Então, a primeira foi essa. E a segunda e a terceira forma de descobrir o Exif é usando programas de som como o Photoshop e o Lightroom. Então, deixa eu botar aqui o Photoshop e o Lightroom para a gente ver como é que a gente descobre se você não tem, se você não visualizou na sua câmera ou se já está trabalhando no computador. Deixa eu passar aqui primeiro para o Photoshop. Pronto. E aqui eu tenho a foto e eu venho aqui em Arquivo, Informações sobre Arquivo, ou Alt, Shift, Ctrl, I. Eu vou clicar e aqui em Dados da Câmera eu vou ter aqui as mesmas informações. Aqui está dizendo que é a foto Canon, foi feita na 6D. Aqui, eu utilizei uma lente 24-70. Aqui está me dizendo qual lente foi utilizada. 24-70, 2.8 de abertura, L da série L, 2, USM. Essa é a especificação da lente que eu utilizei para fazer a foto. Aqui é a distância focal. Eu fiz em 39 milímetros. Ou seja, a minha lente que vai de 24 enxerga um ângulo grande de 24 até 70. Eu utilizei essa foto em 39, né? Estou quase no meio do caminho lá. E aqui, olha lá, tem as mesmas informações que a câmera já me mostrou. Velocidade, 1 barra 100. Abertura, 2.8, né? F2.8, ISO 100, olha, foi feita no modo manual. Aqui ele fala medida padrão, que é o matricial, né? Que é o modo de medição matricial. Que aqui, no caso, o Photoshop traduziu como medida padrão. Aqui tem o tamanho da imagem, a orientação, a resolução, né? E o flash que não disparou. E aqui no básico, eu vou ter aqui embaixo a data e a hora que a foto foi feita. Então, aqui em dados da câmera, vou dar ok aqui. Ó, vou para outra imagem. Então, Ctrl Alt Shift E, eu utilizo muito. E eu cliquei errado. Ctrl Alt Shift E. Tá aqui, dados da câmera. Eu vou ter aqui, essa aqui já foi uma foto mais antiga, né? Lá na minha, lá na minha, meu chaveirinho, na minha câmera 40D aqui. Ó, eu usei uma lente 28, 135mm, abertura 3,5, 5.6 e USM. Distância focal, 127. Ou seja, eu gerei o zoom, né? Para 127mm dessa lente, que vai de 28 a 135. A foto foi feita em 1,250, 1 barra 250, né? Segundos, 5.6 de abertura, ISO 800, modo manual, medida padrão, que é matricial também. E aqui tem o tamanho da imagem, orientação, resolução. E aqui o flash, ó, ele tá falando que foi disparado, sem detecção de retorno de estrobo, disparo de flash compulsório, função de flash presente, sem redução de olhos vermelhos. Olha quanta informação vem dentro da foto e que você é capaz de ler dentro do Photoshop. E aqui a mesma coisa no básico, eu vou poder ver a data, né? E aqui, a data e hora que o arquivo foi feito. Então, no Photoshop, Ctrl, Alt, Shift, E, né? Ou aqui em arquivo, informações sobre o arquivo. E você tem todas essas configurações aqui, todo o seu exif. Agora, lá no Lightroom, aqui no Lightroom, eu vou estar em biblioteca, tá? Aqui em biblioteca, ó, vou clicar na minha foto. E aqui à direita, eu tenho metadados. O seu pode estar fechadinho, assim, ó. Ou normalmente, o que tá aberto é a revelação rápida, né? Aqui em metadados, biblioteca, metadados, eu vou ter as mesmas informações. Ó, vou lá pra baixo. Aqui ele tá ao contrário, tá de baixo pra cima. Ele tá primeiro mostrando a hora, a data, as dimensões, a exposição, ó. 1 barra 100 em 2.8. Comprimento focal, 39 milímetros. ISO 100, flash não disparou. Canon, Canon 6D. Tá dizendo que eu usei uma lente 24-70 2.8 2 USM. As mesmas informações, por quê? Porque a informação tá dentro da foto. Então, não importa. A câmera, o Photoshop, o Lightroom, vai mostrar a mesma coisa. Às vezes, dependendo da câmera, ou dependendo... Dependendo da câmera que você fez, a informação pode mudar um pouquinho. Ou a quantidade de informação pode mudar um pouquinho. Aqui, ó, na outra foto, mesma coisa. Eu tenho aqui embaixo. A data, olha, 2012. Aqui a exposição, ó. 1 barra 250, 5.6. Comprimento focal, 127 milímetros. ISO 800. O flash, ele tá dizendo que disparou. Tá vendo? Aqui ele só disse que disparou. Lá no Photoshop, tem muito mais informação. Canon, Canon 40D. E aqui a lente 28-135, 3,5, 5.6 IS. USM. E, por último, a gente tem aqui uma outra forma de utilizar, que é no próprio Explorer. Então, você não tem o Lightroom, não tem o Photoshop, não conseguiu achar na sua câmera. Você pode visualizar isso no Explorer. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá aqui, ó. Botão direito em cima da imagem. Eu venho aqui embaixo, ó, em propriedades. É a última coisa que, quando eu abro aqui, com o botão direito, propriedades. E aqui em propriedades, eu venho aqui em detalhes. Terceira aba, ó. Geral, segurança, detalhes. Aqui em detalhes, lá pra baixo, eu tenho, ó, dimensão, largura, altura. E vou ter o que mais me interessa, que é. Tá vendo? Então, é, escala de número F, que é a abertura, 2.8. Ele já disse aqui pra mim que é uma Canon 6D. É, tempo de exposição, 1 barra 100 segundos. Velocidade ISO 100. Velocidade ISO, ISO 100. Ajusto de exposição, ele tá dizendo. Distância focal, 39 milímetros. Abertura máxima, ele tá dizendo que a abertura máxima da lente é 3, mas, na verdade, é 2.8. Ele arredondou aqui. Ele não conseguiu, né? É, provavelmente, é alguma coisa do Explorer, que deve arredondar. E aqui ele tá dizendo sem flash, obrigatório. Aqui, ó, modo de exposição manual. E outras informações aqui, interessantes, que a gente pode utilizar. Mas, basicamente, essas são as mesmas informações que a gente tem lá. Vou dar OK. Ó, mesma coisa, botão direito, propriedades. É a última coisa da nossa lista enorme de coisas que a gente pode fazer. Terceira aba, detalhes. Vou lá pra baixo. E aqui eu tenho, ó, Canon 40D, 5.6, 1 barra 250, ISO 800, 127 milímetros, né? A gente já viu tudo isso. Flash, obrigatório. E aqui a gente tem modo manual, tudo direitinho. Então, você tem essas três formas, né? Deixa eu fechar aqui. A gente tem essas três formas de utilizar. E a Ana, deixa eu trocar de tela aqui. Deixa eu voltar pra cá. E a Ana quer saber como utilizar o Exif. Então, a gente já descobriu essas formas de como você, né? Pode fazer isso. E como utilizar, né? Como usar o Exif a seu favor. Quanto mais você evoluir na fotografia, né? Nos seus estudos de fotografia, mais você vai perceber a importância dessas informações. Mas pra quem tá iniciando, abertura, velocidade e ISO, né? São os mais importantes e o que pode realmente fazer diferença na sua foto. Nesse caso aqui, que a gente tá com a câmera aberta aqui, a gente tem lá em cima, ó, velocidade. Normalmente eu falo nessa ordem, abertura, velocidade e isso, né? Mas isso tem aqui, velocidade 1 barra 100, abertura 2.8 e ISO 100. Essas três informações são determinantes pra quem tá começando, né? Porque a gente pode aprender o triângulo de exposição. O nosso famoso triângulo de exposição, abertura, velocidade e ISO. E isso pode fazer toda a diferença nos seus resultados, né? Entender esse triângulo de exposição e como esses três pilares se comportam no triângulo de efeitos de exposição, você pode, por exemplo, fazer uma foto no modo automático da sua câmera, passar pro modo manual, repetir o EXIF, né? Abertura, velocidade e ISO e fazer os ajustes tanto pra corrigir a luz como pra criar efeitos específicos, né? E pra te ajudar nessa missão, né? Pra te ajudar já a começar a fazer isso, você... Eu criei um resumo desses três parâmetros pra você já fazer na sua próxima foto. Você faz a foto, né? Pode ser até no modo automático, você faz a foto, depois passa pro modo manual, repete a abertura, velocidade e ISO e faz os ajustes de acordo com o nosso triângulo de exposição. Então, deixa eu pegar aqui. A gente tem o parâmetro abertura, né? Onde eu posso determinar se minha foto vai ter fundo em foco usando aberturas pequenas, números grandes, né? Você viu que eu usei 2.8 nessa foto, ou seja, isso é uma abertura grande. Quando eu uso números muito grandes, como 7.1, 8, né? 11, eu tenho aberturas com números grandes. Essas aberturas, quanto maior esses números de aberturas, e a gente já viu no exílio onde encontrar, menor é a abertura. E quanto menor a abertura, mais da minha foto fica focada. Mais eu tenho a foto, né? A cena toda focada. Ou eu posso determinar também se o meu fundo vai ser desfocado usando aberturas grandes, que são os números pequenos. Por isso que eu consegui fazer essa foto com fundo desfocado, porque eu usei 2.8. Ah, sim, que se a minha lente não tem 2.8, ela é 3.5, é uma lente de kit. Você pode usar 3.5 também, né? Então, quanto maior essa abertura, números menores, né? E tem menores de 2.8, né? Tem 2, você, quanto menor esse número, mais desfoque você consegue. Desfoque de fundo não depende só disso, mas já é um primeiro passo pra você conseguir esse resultado, que é muito legal. Você também vai determinar se ela vai ter mais luz com abertura grande. Quanto maior a abertura da minha lente, né? E essa abertura é física, mais luz passa e mais luz eu tenho na minha foto. Ou menos luz com aberturas pequenas. Então, eu tô fotografando de dia, lá tá um maior sol, e a foto tá saindo estourada, com muita luz, eu posso simplesmente diminuir essa abertura. E aí eu vou conseguir diminuir essa quantidade de luz e vou ter uma foto, não vou ter uma foto estourada. Então, você tirou a foto do automático, a foto saiu estourada, você pode repetir lá o exif, né? De abertura e velocidade e isso no modo manual, e pode pegar simplesmente e diminuir essa abertura, colocando um número de abertura maior. Quanto maior o número, menor a abertura. A gente tem, isso é a gente com abertura. Com a velocidade, eu posso determinar se a minha foto vai ter uma imagem congelada e nítida usando velocidades altas. Quanto mais alta a velocidade, mais eu congelo uma ação, né? Então, eu falei ali que a minha velocidade sem uma velocidade intermediária, abaixo de 1 barra 60, já considerado baixa a velocidade, né? Então, você precisa ter mais... Você tem que segurar a câmera melhor pra não tremer a foto, né? E quanto mais alto, mais fácil de você conseguir a foto, mas nem sempre a gente consegue usar velocidade alta. E essa velocidade alta, ela é necessária pra conseguir congelar uma ação, né? Então, fiz minha foto lá no modo manual, né? Em condições de luz decentes, né? Não pode ser em condições de luz muito ruins também, que aí vai entrar outras configurações. Mas, basicamente, ah, tá saindo tremida a foto, eu posso botar lá no exif, botar, copiar no modo manual, copiar o exif e aumentar um pouco essa velocidade pra ver se melhora a minha foto. Então, ou se eu vou registrar o movimento de voação usando velocidades baixas, né? Isso inclui a técnica de véu de noiva ou panning. Sabe aquelas fotos de cachoeira, né? Que parece um véu de noiva? Eu preciso usar velocidade baixa. Então, dificilmente a gente consegue essas técnicas de velocidade baixas utilizando o automático. Então, se você tiver mais ou menos uma noção, tá querendo fazer essa técnica, você pode botar no automático pra entender a luminosidade, voltar lá o exif, botar no modo manual e fazer o ajuste de diminuir a velocidade. Quanto mais baixa a minha velocidade, mais luz eu vou ter entrando na minha câmera. Então, se eu preciso de luz, eu posso baixar essa velocidade pra conseguir mais luz. Porém, essa velocidade mais baixa vai trazer provavelmente rastro, né? Isso vai depender de cena pra cena, exatamente a incidência de luz da cena que você tá fotografando. Mas esse conceito é básico, é universal, é essencial e determinante pra você conseguir fotografar. Então, quanto mais baixa a minha velocidade, mais luz eu vou ter entrando na minha câmera. E eu tenho aqui o nosso terceiro, pilar do nosso triângulo de exposição, né? Que é o ISO. Com o ISO eu vou poder determinar a sensibilidade da luz. ISOs altos podem ser úteis para permitir o uso de velocidades mais altas. Quando a gente precisa de muita luz, a gente não tá conseguindo. Não tem mais como aumentar a abertura. Ou eu preciso de uma abertura menor pra conseguir mais da minha cena em foco. Então, eu posso lançar a mão do ISO. ISOs altos trazem mais luz pra minha foto, mas trazem junto indesejados ruídos. Então, quanto mais a sua câmera for mais evoluída, mais profissional, melhor ela vai dar com ISO alto. Se você tem uma câmera de entrada, se você tem uma câmera sem profissional, né? Como a 80D da Ana, você vai usar ISOs intermediários, né? Mil e pouco, dois mil. Você vai fazer teste pra ver se realmente você vai poder utilizar esse ISO, né? E todo o ISO, todo o ISO, ele tira um pouco de nitidez na sua foto. Não importa o número do ISO, ele vai tirar um pouquinho de nitidez. Então, a gente vai utilizar sempre o ISO como a última forma de lançar a mão pra conseguir corrigir a luminosidade de uma foto. E, evidentemente, com flash ou lentes mais claras, né? Eu poderia usar valores menores de ISO, conseguindo mais nitidez nas minhas fotos. Então, isso pode ser alguma coisa a se buscar também. Isso é pra você ter uma noção, né? Volta aí, estuda abertura e velocidade ISO pra você ter uma noção, né? Se você já formou aluno, você já sabe disso tudo. Mas se você não é, isso já é um primeiro passo pra você conseguir entender, né? Não só a Ana, entender o ISO, o EXIF, descobrir como você usa ele e treinar. Você pode treinar bastante fotografando, mudando o EXIF e verificando como é que você vai ter esse resultado diferente a cada EXIF que você mexe aí. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e se quiser a sua pergunta respondida por mim, deixe aqui embaixo com a hashtag sim que você responde ou nas redes sociais. E lá no site tem mais 200 artigos e vídeos ensinando fotografia. Te vejo no próximo sim que você responde. Um abraço e vamos juntos. Um abraço e vamos juntos.